Aqui o ele é a pena, que mata e golpea Eu abro, deve ser o Alessandro Posso entrar? O que quer? Eu preciso falar com você Não, fale Eu já sei que o Alessandro Luque é o homem que te protege Espera aí, papai Para de dar voltas no assunto e fala logo por que fez a gente vir aqui Daniel, deixa ele falar Eu quero que saibam que eu vou dissolver a sociedade com o Gonçalo Vou vender as ações que tenho da Sanlorente Investimentos Mas e o nosso dinheiro? Vão receber todo ele O capital que investiram está lá Eu me refiro às ações que eu tenho, que herdei do meu pai e que me pertencem Isso não tem nada a ver com vocês Não, não, você não pode fazer isso Eu quero que você me ceda essas ações e me dê o seu lugar no comitê Não, papai, você não pode vendê-las Por que não, Daniel? As ações são minhas Daniel, deixe-lhe explicar por que quer vendê-las Eu vou me associar ao César para abrir uma nova sociedade de investimentos Claro, quer dizer que você nos entrega nosso capital de investimento e ponto Acabou Exatamente Muitas vezes me pediram dinheiro E me censuraram pelo que eu fazia com ele Então agora eu devolvo a herança da mãe de vocês E cada um pode cuidar do próprio capital Mas essas ações são as que você vai nos deixar de herança Não tem cabimento você arriscar tudo numa empresa cujo futuro é totalmente incerto Ah, para mim o que papai falou é uma boa ideia Olha só, a minha parte o senhor pode pegar e usar E o Daniel que faça o que quiser com a parte dele Esse não reclama depois, Angelo Eu quero o que é meu de direito E vocês façam o que quiserem Tá bem, Daniel Em alguns dias serão aplicados os seguros de alto risco E é lá que está o capital Ligo para dizer quando vou fazer o depósito Muito bem Vamos, Angelo Não, vai você Eu vim falar com o papai E conversar com ele Me perdoa, papai Por favor Me perdoa Por ser tão ingrato E tão estúpido contigo Você vai me dar uma explicação, Fernanda Por que o Alessandro Luque? Não sei do que fala, Gonçalo O Alessandro tem sido... Posso entrar? Pode, entre É uma surpresa atrás da outra Agora você também visita ela Papai, por favor, temos que conversar Já que você está aqui Eu não vim falar com você, Miranda Foi muito claro da última vez Eu só peço que você se coloque no meu lugar Ela é minha mãe E eu sou o seu pai, Miranda O nosso amor continua igual, papai Não, não é igual Eu é que me transformei num monstro Não, Miranda O amor não é o mesmo E você e eu sabemos que as coisas Não serão mais como antes E tudo graças a você, Fernanda Não diga isso, Gonçalo O que eu menos quero é Separá-lo das nossas filhas Ah Parece o contrário, Fernanda Enfim, me responda logo para que eu possa ir O Alessandro Luque é o homem que te protege Eu vou contar Para acabar com as dúvidas Ele não me protege O Alessandro só me estendeu a mão Nada mais Por que, Fernanda? Por que ele te ajuda? Que relação te une a um homem como o Alessandro? Olha só Na verdade Se eu tivesse sabido que você e a sua filha Eram parentes do Alessandro A história teria sido outra, né? Talvez eu tenha me precipitado muito Não devia ter ido até vocês Ah, não Que bom que vocês foram, né? O que eu quero dizer é que Parece que eles já não estão juntos Você sabia, né? Que eles não saem mais É, já tinham me contado Mas assim são os jovens E se eles não tivessem namorado Eu não teria conhecido vocês Ah, é, tem razão Mas e você? Ah, não, fala você E a sua esposa? Morreu há muito tempo? Há 22 anos É, a idade do Raul E por que nunca voltou a se casar? Bom, ela era, era tudo pra mim Nunca me imaginei com outra mulher ao meu lado Ah, que amor lindo É curioso Eu? Por que? Não A situação Me chama a atenção Que haja homens Capazes de amar tanto Ah E você? Ah Eu me casei muito apaixonada pelo meu marido O pai do Alessandro Fui muito feliz ao lado dele Mas O que que queriam falar comigo? Ah, o que acontece É que Eu queria pedir desculpas Na verdade Eu fui muito teimoso Não devia ter agido daquela maneira Eu se preocupe Entendi perfeitamente O que estava acontecendo Ah, é Que bom Porque eu não entendi Ah Deixa eu ver Ah 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 Furei Oh Que beleza Ah Eu adoro Ah É, tô vendo que você gosta de futebol mesmo Porque você chutou muito melhor do que eu Sério Eu adoro futebol Puxa, o futebol é minha paixão E o Fabrício? Pensei que ele estivesse aqui ainda Foi ver a Florencia Você tá bem, César Por favor, não faça isso Me deixa sozinho Me diz o que você tem Em que posso te ajudar? Eu fiz mal a muitas pessoas E eu 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 não sei como mudar Eu juro Me ajuda, por favor Senão eu vou fazer uma loucura Calma, César Não fica assim Me diz O que quer que eu faça? Muito bem, Alessandro Agora você vai pagar pelo desafio A sua irmãzinha vai sofrer as consequências da sua estupidez Tenta se acalmar, Luiz Alberto Não precisa ficar tão nervoso Tenta clarear as suas ideias E volta a me explicar Por que disse que os dias da San Lorente Investimentos Estão contados? O que acontece é Que é um fato Que a empresa perdeu toda a credibilidade É óbvio que no mundo financeiro Já não goza de boa reputação Se foi fraude ou se não foi fraude Você sabe como ficam as coisas E ainda mais se especialistas como você Dão um tiro de misericórdia Falando assim soa muito mal Afinal também a minha empresa e seus comentários São todos contra ela Não era minha intenção Pelo contrário Eu tentava ter credibilidade Boa tentativa, boa tentativa Mas você entende que eu poderia te despedir Sem nenhuma consideração E manchar o seu currículo Com uma enorme observação Dizendo assim Empregado desleal Entende? Por favor, Luciano Me desculpa Eu juro que em nenhum momento Minha intenção foi falar da São Lorente Investimentos Na verdade O próximo presidente que chegar Contará com todo o meu apoio Você é muito esperto Verdade, você é muito esperto Sabe conduzir muito bem as situações Mesmo sendo bastante rude Para conduzi-las Mas Valeu a pena a tentativa O que quer dizer? Você sabe como armar Esse comentário não me agradou Luciano Você poderá ser mais um sócio da empresa Porque o seu pacote Dá a você Certos privilégios Mas você me tratar desse jeito Não está certo Ah, Luiz Alberto Por favor Não me venha com esse orgulho falso Eu sei e entendo Qual a sua posição diante do César A gente sempre deve ter cuidado com o que diz Entra Fique à vontade, por favor Não posso negar, Lisânia Eu enganei muitas mulheres Fiz muito mal a elas e Não posso mudar isso Mas não quero ser mais assim Ah, César Eu não sei o que dizer pra você Me xingue Bata em mim Se afaste de alguém como eu Eu fiz muito mal a todo mundo A minha mãe É o meu irmãozinho Principalmente a ele Bom, mas Você sabe que nunca é tarde pra mudar Principalmente quando a pessoa Reconhece o problema E no seu caso Você já deu o primeiro passo, César Você acha? Acha que eu ainda tenho conserto? Claro Tudo se conserta Olha Se quiser Eu ajudo você É sério É claro que sim Não Melhor não, princesa Eu sou o veneno que Contamina as pessoas Quando souberem que está comigo Vão querer nos separar Principalmente o Alessandro Ele não gosta de mim César O Alessandro é assim Não liga pro meu irmão Eu quero te ajudar Esse vai ser o meu compromisso com você Entendeu? Eu quero Olha Pra que você fique bem mais tranquilo Não vamos contar pra ninguém Isso vai ficar só entre nós dois Obrigado, princesa Mas não posso aceitar Uma garota como você Não merece fazer nada escondido Como se fosse Uma coisa errada Pelo contrário Pra mim é um desafio De ajudar a mudar César Fazia muito tempo Que Que eu não escutava um homem falar Com essa sinceridade Reconhecer tudo o que fez E ainda ter a hombridade De contar não é fácil Quero te ajudar É que Eu quero mudar Ter o olhar limpo E não voltar a machucar ninguém Viver Como um homem íntegro Ao lado de uma mulher que me conheça E que me aceite É o que eu quero Dar um amor puro Com uma entrega total Que nos una Numa só pessoa Então Me deixa te ajudar, César Tô te pedindo Isso é tudo, Gonçalo Não há nada mais Que me una ao Alessandro A mãe dele era muito Minha amiga, lembra? Nós dávamos desde pequenas Eu vou me mudar Para o condomínio A partir de hoje Mas papai Não, não fale nada Depois de tirar Minhas coisas Você Pode se mudar Para a casa Que o meu pai Te deu de presente Pensando que você Me amava E que seria uma boa esposa Escuta, papai Não se intrometa Miranda Eu nunca pedi nada Gonçalo Eu nunca exigi nada Eu não vou entrar naquela casa E não pense que é por orgulho Simplesmente não tenho nada Para fazer lá Aquela casa era o meu lar Onde eu tive um marido Minhas filhas Onde eu fui feliz Mas isso já acabou Isso Que você vê aqui É o meu lar Aqui eu chorei Sofri Bem Até fui feliz Algumas vezes Não pense que você me comove Fernanda Você sabe muito bem Que eu nunca cedo As chantagens Se vocês acham Que agora vão me censurar Se enganam Se pensam Que vou aceitar Uma culpa estúpida Que não me pertence Também se enganam Antes de mais nada Eu sou um homem íntegro Fui enganado E reagi Como consequência E não me arrependo Vocês gostam muito De De falar Dos seus sofrimentos E das suas dores Mas quem De vocês Se colocou No meu lugar Não fiquem Olhando só Para o próprio umbigo Papai Deixe Deixe ele Meu amor Não é um bom momento Para falar com ele O Gonçalo Não quer escutar Ele não é mau É verdade Ele nos deu Uma vida tranquila Cheia de luxo E de amor É Viveu para as filhas E para o trabalho É E se não tivesse sido Pela Berta Teríamos sido muito felizes Eu sei Bem E quanto a Berta O que vamos fazer? Nós temos que Obrigá-la a confessar Toda culpa Não vai ser fácil Como é que vamos fazer? Utilizando as mesmas armas Que ela As mesmas Coitada da Miranda E ainda vai ter Uma surpresa maior Saber que a irmã Não é filha do Gonçalo Por que não diz a ela Alessandro? No que está pensando? No que você estava dizendo Devia ter visto Como a Miranda estava Quando entrei no quarto dela Estava Tão fraca Tão frágil De repente Me deu uma vontade De levá-la Para bem longe Onde Ninguém fizesse mal a ela Você não pode Nem ela deixaria Ela tem que enfrentar Tudo isso Não pode escapar Do destino Eu imagino Tudo o que ela está passando Neste momento Quando ela diz Que o mundo dela Está destruído É verdade O mundo dela Desabou Num instante Daira As coisas não estão saindo Como eu pensei Tem alguns fatores externos Que Estão alterando O meu rumo Eu tinha um objetivo Perfeitamente claro E de repente Eu encontro a Fernanda A Florencia A Miranda É Agora eu perco facilmente O controle das situações É verdade Daira Eu não sou mais o mesmo Eu não consigo ver as coisas Como antes Eu não sei como te explicar Mas Eu me pergunto se Estou fazendo mal Ao pressionar a Fernanda Para que ela diga a verdade A Florencia Quem sabe Se por esse meu afã De que ela saiba Quem foi o verdadeiro pai Eu provoque uma tragédia E é só isso Que te deixa Tão inquieto Não Isso que eu vou te dizer Vai soar como Uma verdadeira estupidez Mas Terminar os meus negócios Com o Gonçalo Não me provocou A satisfação Que eu esperava A A A A A A A A Obrigado.